Como é que é, Maltinha? Tudo bem? Bem-vindo a mais um dia, é mais um dia, é mais um vídeo, é mais um dia, bem-vindo a mais um vídeo e mais um dia, aqui na garagem, do senhor pintor, não, 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 bem, então, vocês já viram pelo título, o que é que a gente vai fazer, vamos mostrar ainda, aquilo que fomos buscar, atores de 89, pessoas de 5 estrelas, não é, não é assim, é, ele foi lá, ele foi lá, sim, ele ainda não, mas ele vai lá, tem aqui que mostrar o R, eu prometi, por isso ninguém vai dar o R, A gente empurra, bem, então, hoje vamos trocar aí o filtrozinho da Odácia, está novo aquele ainda, não tem muito tempo ainda, e vai ficar novo, vai ficar novo, vai ficar novo, vai ficar novo, vai ficar outra vez, não é só outra vez, mas pronto, vocês lembram-se do vídeo que a gente fez, já não sei qual é o vídeo, mas vai estar aí no cartezinho, o que é que a gente fez, uma coisa que eu quero dar assim, das luzes, não foi, acho que foi os máximos, Acho que sim, eu depois procuro, mas vai estar aqui no cartezinho, se vocês quiserem ver, está lá, aqui, aqui, olha, nesse quadrado, o que vocês não vêem, mas eu não sei, vai estar aí o cartezinho, o vídeo, do barulhozinho, que a gente desmontou a caixa, Então, a gente falou nessa altura, que tal um filtrozinho, cónico, fora da caixa, não é? Tipo fora da caixa, fora do armário. Tipo fora da caixa, não é? Vá! 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 Pará! E houve gente a dizer, para a gente pôr um KPM, um KPM, um filtro cónico, para a brincadeira, para experimentar, orégano, aquilo que serve, para experimentar, para ver o barulho do vídeo. E até nós decidimos arranjar um. Fui lá, 2 a 29, e fui buscar um filtrozinho. Como eu estava a dizer, pessoas 5 estrelas, pá, os links vão estar aí em baixo, mas passem por lá. Há muitas, já há muitas coisas boas lá. Sem dúvida. Até se perdem. Sem dúvida, é. Sem dúvida, é. Sem dúvida, tu não fostes lá. Tá, mas eu tenho o Instagram, não é só para não pôr foto. Fiquem por aí, acompanhem o vídeo e espero que gostem. Deixem o likezinho, suscrevam, essas coisas todas. Até já. Não digas adivinho. Até já, é bem que sei, era agora, é bem que sei. Bem, Maltinho, então, vamos lá mostrar o filtro. Vamos montar ali. Vêem o barulho que vai fazer. Será o filtro montado? Sim. Vamos fazer. Não, sim. Com a caixa aberta. Sim. E depois com o filtro. Mas a gente foi muito grave a dizer. Sim. Mas perguntamos as três coisas. É. Mas acho que o melhor vai ser na rua. Com o carro a andar, ganha mais pressão. Sim, é bem fraco. Não tem nada a ver. Mas depois eu logo, eu logo gravo. Claro que te entretenes. Ou vão ao Instagram que eu depois gravo para lá. Ah sim, é o MyShare. Só para vocês acompanharem também o Instagram. Vá, vamos lá então mostrar isto. Já está aberta a caixa. Que curiosidade. Rato e gato. Ainda bem que eu sou rato e não sou gato. Senão já matava-se. É. Temos aqui. Teatecnics. Acho que são bons, não é? Não deve ser melhor que KPM, mas para o que é. Dá-me pão. Porque a moça tem três cilindros. Filtro é melhor que o motor. Que era a coisa que... Isto cabe aqui o turbo do carro. Com certeza. Cabe aí dentro. Se um dia que ele esteja para cair. Que assim não pode ser frio. Isto são os adaptadores. Não doleja. Não é só para ter espaço para... Eu não sei o que é que estou a mostrar. Sim, é para medires. É para medir. Estás a ver? É para medir. Tu lá sabes. O que é que vais fazer? É para medir? Medir o quê? O filtro. Para ti tem que ser mais carinho que isto. Não é? É. Graças a Deus. Isto. Um filtro pequenino. Preto. É para passar desprecebido. Para eles não verem. É pequenino. Sim. Pequenino. Aqui no vídeo parece pequenino também. Pequenino. Ah. É pequenino. Espera. Mostra-lhe aqui mais para a luz. É pequenino. Virar essa luz para o telé. Não sei sim. Depois tem muita luz. É pequenino. Não. A tua mão ao pé. A minha não. Que é a minha muito grande. É. É pequenino. Coisa pouca. É. É. No vídeo parece pequenino. Mas acreditem que não é. Eu também pela falta de pensar que é pequenino. É. Lá vai o homem a medir. Olha. Quá. Dá. É a medida. E agora? O que é que isto diz aqui? É. Me digas. Não sabes. Sessenta e. E cinco. Deve ser. Nem nem conseguia ver. Então. Isto são os adaptadores para depois adaptar ao tubo lá. Os adaptadores para adaptar. Sim. Mas é isso. Vamos montar ali. E ver no que é que. É. Acho que é só uma chave para falar. Bem maldinho. Então estamos aqui. Queres por o carro a trabalhar? Só para a gente mostrar aqui o. O. O brulho dele. O chave. O chave. O chave. O chave. O chave. Isto é o JPL. O barulho. Não se assustem. É mesmo assim. Não se passa nada. Uma coisa muito mínima. Mas eles de certeza que. No vídeo de certeza que não ouvem. Não. Portanto. Agora vamos desapartar aqui. Aqui ou aqui? É aqui. Não. Não. É. Não. 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 Devemos ter que desapartar a caixa também. A tampa. Não é? Não. 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 Olha como bom. Tira um filtrozinho gigante. Dá a ver como é que ele lá? É besta medida. Olha. E desse também. É bom. Isto é uma grande a boca. Por isto. Mete aí. Isto é por aqui. Sítios para segurar. Portanto. Está bom. A caixa. Se calhar deixamos aí. Acho que temos de estar a tirar. Não é? Assim. Entrar aqui e tal. Ele vai buscar agora. Aqui e só. É só aqui? Uhum. Desculpa. Não tem cá ressonances? Não. Não para. Ah. Então está ótimo. Se fosse ressonance era para trás. Tu vais ligar aqui direto. E tens aí. Não sei como ainda. Não sei como ainda. Mas. Então. Tens que abrir mais. A malta pensa. Tu só falas. Ele é que trabalha. Mas não dá para fazer tudo há muito tempo nem. A gente tem suportes. Mas não gostamos muito deles. Tripés. A gente faz suportes para tudo. Faz uma bancada. Faz um tripé. Faz um tripé não. Não. Isto é como. Tu vês os vídeos do. Como é que ele se chama? Diego. O Diego. Isto é a mesma coisa. Ele tem bancadas. Mas não as usa. E tem um elevador a deitar no chão. E fica deitar no chão. É exatamente a mesma coisa. Antes de pôs o filtro. Temos que pôr a trabalhar. É? É isso? Antes de pôs o filtro. Temos que pôr a trabalhar. Pôs o filtro. Pode deixar aí. Não vai fugir. Já sei se não cai. Estou tudo seguro. O meu cara já me conhece. Então. Temos que pôr em brincadeira. É. Temos que pôr a trabalhar. Temos que eu queria brincar. Que já faz um burrindinho. É? Que tem mais que abre. Ostras. Temos que pôr as ruas. E agora é encaixar o turvo é só mais um tempo Maldinho, mas a melhor coisa aqui era fazerem aqui uma caixa para o filtro não apanhar Quente, mas neste caso vai ficar mesmo assim Quem vai achar a piada de certeza vai ser Mareno, de certeza Quando ela vir este vídeo vai matar-me a bunda Não, ela é a primeira capa a ver Ah, não sei o que Para que é que é isso? Não sei o que vai gostar Mas aqui já não sei Agora vamos lá, a ver se ele bufa Vai bufar, não é? Vai bufar E aí Aqui Deixa eu mostrar o cabo aqui. Espera aí. Maldinho, para quem não sabe, o cabo fica aqui na lateral. Mas agora vai ser mais engraçado na rua. O pessoal agora fica a olhar... Ei, tu! Foto! Oi, maldinho. Depois eu vou fazer um vídeo no Instagram para vocês verem. E vou fazer também mostrar a cara da Maria. Vai ver. Tá, o capô não bate aqui? Não, não, não cai na vida. Pá, não vai chupar o ar fresco. Não vai. Vamos ver se ele depois não anda aqui muito a chucalhar. É pá, não. Vai ficar marcado aqui, olha. Aqui por baixo. Sim. Bom bom era usar aqui isto. Ou inventar tipo... Sim, para ele fixar. porque ele quando mete o celular... O tubo em si é flexível, não é? Mas pronto, a ideia agora, para ficar mesmo 100%, sempre que o quisesse usar... Sim, era prender aqui com uma abraçadeira... Uma abraçadeira qualquer aqui abaixo... Só para ele ficar tipo assim, olha. Passar aqui no braço. Para ele ficar assim. Sim. Um bocadinho mais alto. É assim. Agora vocês podem dizer, ah, mas ele assim não apanha a fresco, devia tirar isto. Era uma opção a gente tirar, mas ele nunca ia puxar ar... Diretamente. Direto. Ele vai puxar ar aqui de todo lado. Sim, vai estar a ser só tipo mais uma entrada para... Isto aqui não é para performance. Não. Pelo menos para já. Era coisa. Era para já. A gente depois vai brincar aqui com qualquer coisa, não é? Já. Ainda estamos na garantia. Tu? Eu não. Falta mais dois anos. Ainda? Ainda. É. Mas a gente vai fazer umas coisinhas. Olha, está um filtro. É. Quando for a marca a gente tira outra vez. Esta era a coisinha. Mas pronto. Onde é que precisaste a tampa daqui do... Ah. Só para eu guardar, não é? Convém. Convém. Bem. Vamos terminar o vídeo, não é? Fica engraçado. Vamos chegar ao Capão. Vamos ver se bate alguma coisa. De certeza que não bate. Que ele dá uma nota. Tem aqui o filtro de coisa. Vá para aqui. Bem maldinha. Então. Ficou feito. Como eu já disse. Vão me ver depois ao Instagram. Que eu vou lá pôr nas stories ou um vídeo. Pá. Agradecer a 289. Porque... Eles sabem também. Eu também sei. Agradecer a 289. A gente já tinha feito o pedido. No vídeo. Sim. Na altura. Do filtro para arranjar e coisa. E eles... Logo na altura. Disseram logo. Vem cá que a gente tem. Mas pronto. Agradecer a eles. Pessoas 5 estrelas e outro varteirista. Mas é o que é. É. Tem que ser dito. Pá. Vão lá à loja. Eu sou uma loja física. Podem ir lá à loja. Ver o material à vossa frente. Exatamente. É bem melhor. Às vezes não. É bem. É sempre melhor. Vai ficar em mão. Porque é. Tipo filtro. Sim. Ou sei lá. Eu fui lá e escolhi. Eu fui lá e escolhi. Sim. Exatamente. Jantos. Tem lá a exposição. Pá. Tem tudo. Tudo aquilo que vocês possam imaginar e querer e... Tem lá. Se não tiverem eles pedem. É. E vocês vêm. Portanto. Exatamente. Bem maldinho. É isto. Vamos ficar por aqui. Não se esqueçam de subscrever o canal. Likezinho. Comentário. Deixem a vossa opinião. Porque pronto. Dá jeito. Ajudar aqui a malta. E vocês vão ver isto no Instagram. Fazer psss. E quando virem andar a cidade azul apitem. Quando virem fazer psss. Já sabem o que é que é. Sabem não o que é que é. Com certeza. Eu também estou colando. Sim. Mas pronto. Poderam ver. Pode estar assim de noite ou coisa. Vá maldinho. Espero que tenham gostado. Abraço. Viginhos. Até o próximo vídeo. Fomos.